O Balanço Geral começa essa edição falando de um assunto quase que recorrente aqui, né? Ações da polícia quanto ao tráfico de drogas. Durante a operação sem trégua da Polícia Militar, duas pessoas foram presas na cidade de Conselheiro Pena. É o Miguel Brás que chega com detalhes. Conselheiro Pena tá na tela do BG aqui, Miguel. Bom dia pra você. Oi, Nico. Bom dia pra você. Bom dia pra quem está com a gente aqui pelo Balanço Geral. A Polícia Militar informou que essas duas pessoas presas estavam em liberdade condicional. A prisão e a apreensão ocorreram no bairro Ilha Lajão, na cidade de Conselheiro Pena. A informação é de que a dupla usavam a construção para fazer o comércio de entorpecentes. No entanto, durante os trabalhos de fiscalização, os policiais militares encontraram três barras de maconha e seis porções da mesma droga. Uma balança de precisão também foi apreendida. No entanto, as duas pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. O material também foi recolhido. Esta operação recebeu o nome de sem trégua e vem da cidade de Conselheiro Pena. Nico. As para Conselheiro Pena, né? Estava dentro da mochila lá, ó. As barras de maconha. É, a polícia tá que trabalha, né? Miguel Brás, vai. Daqui a pouco você volta, Miguel.